E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser o spoiler completo do Rebirth of Shadow, estrutura de deck Pra quem não conhece, esse é o famoso, né, estrutura de Shadow Vou tá comentando um pouco aqui, falando do spoiler pra vocês Que, no caso, esse aqui vai sair próximo de, se não me engano, essa semana agora E vai chegar pra gente ano que vem, em fevereiro, se não me engano, na segunda semana de fevereiro Então, tem muito tempo aí, uns dois meses, dois, três meses E, então, vamo lá, né Mas, antes disso, eu queria dar pra vocês que é o nosso amigo do canal Phoenix House TCG vai estar com 30% de desconto em quase todas as singles até o dia 31 do 12 Assim como eles vão estar com desconto nas partes, na parte de, como posso falar De acessórios, tipo, playmats, de sleeves também, se você quiser, enfim, tá tudo aqui E eles vão ter bastante coisa no estoque ainda de Mystic Fighters Então, se você quiser alguma coisa da Phoenix, o link vai estar na descrição pra vocês, beleza? Então, tá, vamos lá Quatro Shadow Chaos Rei Shadow Orange Nei Shadow Ariel, no caso, as três super raras Shadow Falco Red Hog Skomata Dragão Besta Hound Zafranega Zafracore O BLS Lava Golem Dark Armas de Dragon Snow Performing Trick Clown Armageddonite Feles Light Swarm Archer Electromagnetic Turtle Matemático Curi Bandido Peropero Cerberus Curse of the Shadow Prison Se eu não me engano, esse que é o campo de Shadow É o Shadow Fusion Neve Shadow Fusion Super Poli Instant Fusion A Loot of Darkness Foolish Pearl Living Fossil Pot of Arvarez Arpes Feather Duster Red Shadow Incarnation Que é a nova Super Harley do Dex É uma Trap Que é uma Trap que, inclusive, é uma Trap bem legal Shadow Coris Se inicia Shadow Games Puro Puro Shadow Aeon Eu não lembro dessa carta direito Se eu não me engano Com vocês Ah, é a... Esse aqui lançou faz muuuito tempo Muito tempo mesmo Até esqueci que essa carta existe Enfim Aí Lost Wind Unley Nightmare Necrofusion Sub-Terror Succession É o Shadow Gristia É o Shadow Endigo O Endigo É o Shadow A Neuatilis E Shadow Construct Se eu não me engano Esse aqui É o Link 2 deles E As outras cartas Aqui no caso Na OCG Vem o Estrutura Com 40 cartas Mais um pacotinho Dentro Dessa estrutura Que eu consigo Cartas Aqui no caso É o Ensenin Pack No caso Vem a É o Shadow Novo Apocalone É o Shadow Construct Com Arte Alternativa É o Shadow Winda Com Arte Alternativa É o Shadow Shikinaga E a Shadow Fusion Com Inclusive Essa realidade Tipo Prismática Bem 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 Eu acho que Eu não sou o único A falar que Essa estrutura Está decepcionante Mas Não no sentido De não ter reprentes boas Tem reprentes aqui Bem legais Principalmente Para o metagame Você tem Instant Fusion E o Super Poder Que são duas cartas E são Extremamente Importantes Para o metagame De hoje E sim Muita gente Está procurando Instant Fusion Ainda E vai ser Uma carta Que vai ter Uma procura Que está tendo Uma procura E vai ter Uma procura Até Essa estrutura Lançar Porque muita Gente está Atrás De Instant Fusion E prova De estar no Thunder Super Poly É outra carta Que provavelmente Vai vir aqui Que ela É um dos melhores Sides Barra Tex Do formato Então Super Poly É uma carta Extremamente boa Tem dois reprints Boas De Staples Você tem Tipo A Luri É legal A Luri Tá 3 4 dólares Tá bacana Você tem Last Twin Você tem Um Ninja Nightmare Você tem Cartas que não são Necessariamente Staples Mas reprint É boa Tipo Matemático Peropero Cerberus Que Só teve uma Print até agora Você teve Também A Feles Que se eu não me engano É a segunda Print da Feles Você teve Também Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Electromagnetic Turtle A Turtle Ela só teve Uma print Que foi No primeiro Deck Lentário Do Yugi Se eu não me engano Ou foi no segundo Alguma coisa assim Então tá Qual o problema Dessa estrutura É que a gente Acreditava que ia ter Mais cartas Que iam ter Cartas novas Cartas melhores E a gente Certo A gente recebeu Cartas novas Só que Se você para Para analisar Todas as cartas Novas De Shadol Todas elas São Ok Isso Tipo A melhor Carta de Shadol É a Wendy Que ela Traz do deck Inclusive E todos os outros Bichos de Shadol Tipo Ariel até que é boa Ela é interessante Isso aqui é a Wendy Que ela traz do deck Ela flipa Traz um Shadol Do deck Se ela foi enviado Por efeito de cartas Você envia um Shadol Quer dizer Da espetra De um Shadol Do deck Setado Ela traz um Falco Da vida Então é uma carta Bem interessante Uma carta bem boa Até para o Shadol Você tem esse cara Que é horrível Ele tem tipo Efeito de dar ataque Da especial soma De um Shadol Da mão E você tem Ariel Que ela é ok Ela banha cartas de grave É uma técnica interessante Para você poder usar uma E é um Alvo Água Também Que o Shadol Nunca teve um Alvo Água Bom E esses foram os três Bichos de Mendeck Enunciado Se não me engano Não teve mais nenhum Pelo menos que eu lembre Se teve a Trap Se teve a Spell Enunciado A Spell não lembro Nessamente qual que é Mas se teve A Shadol A Pocalone A Pocalone É uma das melhores Cartinhas que tem aqui É uma carta bem interessante Ela basicamente busca Qualquer carta de Shadol Gerando efeito É uma carta bem interessante Só que o negócio é No geral Se você para Para juntar o conjunto Todo O Shadol Não vai vingar Pelo menos É isso que eu penso E muitos jogadores Também pensam assim O estrutural de Shadol Ele não vai ser Algo meta Pelo menos da forma Como o jogo está hoje Se a Konami quiser Que o Shadol Seja meta Ela vai fazer o Shadol Ser meta Com obviamente Lista Importes Várias coisas Ela pode fazer Com que o Shadol Seja meta Só que a forma Como ele está aqui Fora da caixa Pelo menos na OCG Eu vejo nada acontecendo Como eu disse E se é que vai lançar Essa semana na OCG Eu posso até conferir Depois Aqui a Pocalone É uma carta bem interessante Se ela é especial Assuma Você está jogando A carta no campo E nega seus efeitos Ou seja Você traz ela com A Shadol Fusion Você traz ela com Sei lá Super Posse Se você tiver uma jogada Meal Match E se ela vai para o Cementaire Você adiciona uma carta Shadol Deck Ou Grave para a mão Então descarta uma carta Como um efeito Então isso faz O seu Shadol Se trigarem Pois é Vai lançar dia 7 Caso depois de amanhã E provavelmente A gente não vai ver Nenhum impacto Vindo Ter essa estrutura Na OCG E no TCG Eu acredito Que esse Não é que tipo Não vale a pena Você comprar Essa estrutura Quando chegar no TCG Eu diria que Vai ser uma estrutura Muito bom Para você comprar Mas A ideia é Esse deck Não vai ser Meta Ele vai te topar Acredito eu Porque novamente É um Shadol Ou ainda É uma carta muito boa Contra boa parte Do metagame Só que no final do dia Não é bom o suficiente Sabe É isso que eu quero falar Esse deck Não é bom O suficiente Para fazer Shadol voltar Para o meta Tipo As cartas Que tem aqui Não são boas O suficiente Para fazer O Shadol Ir para o meta Como assim Só 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 as cartas Novas É Só pelas cartas Novas Não vale a pena A forma como O Shadol Está aqui Mas é assim As reprints São boas Não tem como A gente fugir Disso As reprints Realmente Estão Boas Estante Fusion E Super Podem Vão basicamente Vender Essa coleção Sendo bem honest Com vocês Eu não duvido Nada Aqueles que Por exemplo No lugar Da Pot of Havars Ou Stormduster Quer dizer Feather Stormduster Harper's Feather Duster Eles colocam Sei lá Twin Twisters Colocam Cosmic Cyclones Algum tipo De outra Reperente Para melhorar A venda Desse deck Porque quando Me sabe Cara Todo mundo Gosta de Shadol Todo mundo Não necessariamente Todo mundo Mas tipo Muita gente Gosta de Shadol Então Para ajudar Mais ainda Para vender Essa estrutura Eles provavelmente Vão colocar Algo relacionado A Melhores Reprintes lá Uma Gostiogre Ou Sei lá Uma Ou um Reprintar Ash Blossom Novamente Sei lá Alguma coisa assim Sabe Inclusive a gente não Teve Shadol de Fogo A gente teve água Vento E luz Mas nenhum De Fogo Isso é um Pouco triste Porque Literalmente A Gristia E a Shikinaga Gristia e Shikinaga Foram as duas Os dois Shadows Que Que ficaram Basicamente Sem atributo Eu posso ter enganado Pode ser que a gente Tenha Um Bicho Terra Mas eu Não lembro direito Se a gente tem Um Bicho Terra Porque Essas três cartas Aqui Normalmente As três cartas Novas São supers Porque na minha Cabeça A gente tinha Quatro cartas Novas De tipo Bicho De main deck Mas enfim Não posso ter enganado E é isso Um pouco desapontante As cartas Novas Em si Elas não vão fazer O Shadows Se tornar meta Por menos é isso Que eu penso Que é o Shadows Tá complicado A situação dele E é isso Pessoal Quero agradecer A todos Os que acharam Do vídeo Até agora Se possível Dá aquele like Maroto Porque ajuda demais Na divulgação Do vídeo Do canal E lembrando Para dar uma passada Na Fenix House Esse banner Aqui vai mudar Eu fiz o banner novo Inclusive tá aqui Vou mostrar pra vocês Acessórios né Se você quiser alguma coisa Tá na descrição Então pessoal Valeu Falou E até Até mais